Vamos tentar subtrair 164 a 301. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem sozinhos. Ok, vamos casa a casa para vermos onde temos de reagrupar ou pedir emprestado. Na casa das unidades, temos um problema. 4 é maior do que 1. Como subtraímos um número maior a um número menor? Também temos um problema na casa das dezenas. 6 é maior do que 0. Como podemos subtrair 6 a 0? A solução, talvez já estejam a pensar, está a impedir emprestado ou reagrupar. No entanto, neste caso, podemos deparar-nos com outro problema. Podemos pensar, bom, vamos pedir emprestado à casa das dezenas. Temos um 1. Se formos buscar 10 à casa das dezenas, ficamos com 11. Mas não temos nada na casa das dezenas. Não podemos tirar nada daqui. Então, o que fazemos? Eu começaria, então, por ir buscar algum valor para a casa das dezenas. Então, não temos nada aqui, por isso vamos pedir emprestado. 100 à casa das centenas. É o equivalente a ir buscar um 1 à casa das centenas. Este 3 passa a 2. E na casa das dezenas, em vez de um 0, em vez de um 0, passamos a ter um 10. Vamos lá ver se isto continua certo. Isto é 200 mais 10 dezenas. 10 dezenas é 100 mais 1. 200 mais 100 mais 1 continua a ser 301. Portanto, isto continua certo. Isto é-nos útil, porque assim já temos o que pedir emprestado na casa das dezenas. Se tirarmos uma destas dezenas, ficando com 9 dezenas, e acedermos à casa das unidades, passamos a ter 10 mais 1. Ou seja, ficamos com 11. E podemos confirmar que não alterámos o valor do número. 200 mais 90 é 290. Mais 11 continua a ser 301. O que isto tem de interessante é que assim os números que temos aqui em cima são todos maiores do que aqueles que lhes queremos subtrair. Agora já podemos subtrair. 11 menos 4. 11 menos 4 é, vejamos... 10 menos 3 é 7, por isso 11 menos 4 é 7. 9 menos 6 é 3. E 2 menos 1 é 1. Assim ficamos com 137.